É com grande alegria, após 34 anos de conferências, investindo em pastores, fielmente, com ensino, com conferências, que hoje à noite eu tenho um anúncio muito especial para todos vocês, e vocês em casa também. O que é bom de conferências, todos nós sabemos, é o quê? Certamente o ensino, mas mais do que ensino, é a comunhão que todos vocês vivem, conhecendo aquele pastor vizinho, em outra cidade, que tem as mesmas dificuldades que você. É difícil ser pastor, nós sabemos isso, e como ministério, nós valorizamos investir em vocês, não só em literatura, mas também de promover uma conferência, da quais vocês podem compartilhar juntos, as dificuldades, e celebrar juntos essas vitórias. Um fruto disso, irmãos, é o que eu queria falar para vocês hoje à noite. Hoje à noite, é o início do que eu acho, e eu creio, vai ser um movimento, no Brasil, e em outros países de fala portuguesa, de pastores brasileiros, que estão cansados, com um evangelho falso, um evangelho de mentiras, e baseado naquelas verdades da reforma protestante, essa união em volta de ideias, que aqui nós celebramos, e no ano passado, nós celebramos com os 500 anos da reforma, aquelas amizades, aqueles pastores, decidiram fazer mais do que só ensinar juntos, mais do que só escrever num blog, separado de um ou de outro, mas de sim ter uma só voz. Então, hoje eu queria apresentar para vocês, aqui na Conferência Fiel, o que é o nosso sonho? O sonho do meu pai, quando ele veio para o Brasil em 52, e começou a Editora Fiel em 66, junto com outros, lá em São Paulo, como Russell Shedd, Bill Barkley, querendo promover a teologia bíblica reformada, o sonho destes homens foi, que pastores como vocês, poderiam se unir em volta dessas ideias, e ter uma voz no seu país, e celebramos hoje essa voz, e hoje ela se manifestou numa colisão, uma colisão para quê? Uma colisão pelo Evangelho, o verdadeiro Evangelho, baseado nas verdades, não que mudam todo dia, mas no alicerce de um Deus grandioso, hoje eu queria apresentar para vocês, um pastor que vocês conhecem muito bem, que serve como seu presidente, o pastor Franklin Ferreira, pode vir, introduzir esses irmãos, e falar um pouco mais, sobre o que é a colisão pelo Evangelho, muito obrigado Franklin. Boa noite irmãos e irmãs, eu queria agradecer as palavras de Rick, e agradecer ao Ministério dele, Ministério da Fiel, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, e eu queria chamar alguns irmãos para estarem conosco aqui na frente, eu vou chamar eles por ordem alfabética, Augustus, Clayton, Emílio, Elder, Eber, Júnior, Elder Cardin, Isaac, Isaac Cixo, Jonas, Mauro, Renato, Silas Campos, eu vou falar daqui a pouco sobre um folder, que vocês podem pegar lá embaixo, ele foi aceito hoje como membro do Conselho da Coalizão pelo Evangelho, está pregando aos adolescentes agora à noite, Thiago Santos, Walter Regiane e Wilson, eu gostaria que esses irmãos chegassem aqui na frente, eu queria dar algumas palavras bem breves, nós temos um stand no Espaço da Livraria, onde vocês podem dar uma chegadinha lá, e ter acesso a algum material nosso, e ter acesso a esse folder, que você pode pegar e ler um pouquinho mais, sobre o que nós propomos como uma colisão pelo Evangelho, mas como o Rick já mencionou aqui, o que nós temos aqui é a realização de um sonho antigo, alguns desses irmãos aqui já se conhecem talvez há 20 anos ou até mais, e esse sonho antigo era um sonho de reunir irmãos de denominações diferentes, interessados em promover o Evangelho, e aqui a gente não pode errar ou não pode ser ambíguo, interessados em promover a mensagem, de que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e atrelado a isso também um anseio de promover uma confessionalidade sadia, bíblica e ancorada, como o Rick disse, nos valores da reforma que nós tanto celebramos e tanto amamos. Então, bem rapidamente, aqui em 2013, aqui mesmo na Fiel, o Rick esteve presente conosco, vários de nós aqui tivemos um primeiro encontro com o D.A. Carson, que naquela altura era o executivo do Gospel Coalition nos Estados Unidos, e foi um encontro onde ele pôde dar algumas sugestões e ideias de como nós poderíamos nos reunir e nos unir como uma coalizão, e ano passado, em 2017, Tiago Santos e eu, nós fomos a coalizão, um grande encontro da coalizão evangélica em Indianápolis, nos Estados Unidos, nós fomos convidados a participar da reunião do bordo deles, tivemos alguns contatos bem proveitosos ali. No ano passado também, em outubro, como já foi mencionado aqui pelo irmão Rick, nós tivemos mais um encontro aqui, na Fiel, um tempo de celebração dos 500 anos da reforma, nesse novo encontro, o D.A. Carson esteve presente, tivemos mais conversas com eles, ganhamos o Sinal Verde para avançarmos com o projeto de trazermos uma sessão brasileira da coalizão para o Brasil. Nesse ano, em maio, Isaac Cixo, que funciona como nosso executivo, e eu, estivemos na reunião, num colóquio da coalizão pelo Evangelho nos Estados Unidos, e ali nós firmamos as parcerias, as bases do que os irmãos e irmãs hoje veem. Nós, então, agora temos, ou inauguramos agora, a coalizão pelo Evangelho. No folder, vocês têm como ver aí o Quem Somos, somos uma organização cristã, como mencionado, fruto de uma comunhão já de mais de uma década, talvez duas décadas, entre alguns irmãos aqui, ansiando, sonhando com essa união de pastores, presbíteros, evangélicos e reformados para promover o Evangelho, segundo a Sagrada Escritura. E os irmãos também têm no folder os nossos objetivos, promoção do Evangelho, em termos bíblicos, a defesa desse próprio Evangelho e também servir de encorajamento da unidade da Igreja. Eu vou passar a palavra para o Isaac, mas ele vai dar algumas informações extras aqui, mas eu peço as orações dos irmãos pelo nosso ministério, pelo que nós propomos oferecer à Igreja brasileira, em termos de unidade em torno do Evangelho, unidade em torno da confessionalidade evangélica, no melhor sentido da palavra, ligado à morte de Cristo, seu sepultamento e ressurreição. Também peço as orações dos irmãos e das irmãs para o que nós propomos. Então, eu convido o Isaac a vir à frente, ele tem algumas palavras aqui para nos oferecer também. Boa noite, meus irmãos. Eu tenho o privilégio e a incumbência de, enfim, informar você acerca de algumas iniciativas da Coalizão pelo Evangelho e também dizer que você precisa anotar algumas coisas na sua agenda. Primeira coisa que você precisa anotar na sua agenda é que nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2019, nós vamos promover um evento em parceria com o Ministério Fiel, em parceria com o Desiring God Ministries, um encontro com o pastor John Piper, e esse encontro vai acontecer em dois dias e em dois lugares diferentes em São Paulo. Primeiro vai acontecer no dia 27, numa quarta-feira, antes do carnaval, nós vamos ter um encontro para pastores e líderes, voltado para pastores e líderes, então, por favor, ponha na sua agenda e nós vamos ter um tempo de perguntas e respostas. O pastor John Piper, ele quer conversar com você. Então, faça a sua inscrição no nosso stand, procure as informações acerca desse evento, eu tenho certeza que você, a líder, você vai ser privilegiado por estar ali naquele evento, podendo mandar perguntas para o pastor John Piper, é a última vez que ele vai estar no Brasil, então, eu tenho certeza que você vai ter todo o interesse de estar conosco. No dia 28, nós temos também um evento com o pastor John Piper e pregação também do reverendo Augusto dos Nicodemos, nós vamos nos encontrar na Igreja Batista Memorial de Alphaville, em São Paulo. Tá joia? O encontro do dia 27 vai ser no auditório Rui Barbosa, obrigado pela lembrança aqui dos irmãos, e no dia 28, nós vamos ter na Igreja Batista Memorial de Alphaville. Tá joia? Nós queremos fazer alguns agradecimentos, especialmente ao Ministério Fiel, na pessoa do Rick, nós queremos agradecer, por favor, vem aqui à frente, e também ao pastor Davidson, Davidson, por favor, sem o apoio deles, não teria acontecido essa coalizão, sem o apoio do Ministério Fiel, nós não teríamos chegado até aqui, e esses dois irmãos, e esse Ministério, nós somos profundamente devedores a eles. Tá joia? Uma última coisa que eu quero falar para você, é que nós, em maio do ano que vem, no dia 15 a 17, nós vamos ter um encontro nacional, a primeira conferência nacional da Coalizão pelo Evangelho, presenças confirmadas de D.A. Carson, presenças confirmadas de Augusto Nicodemos, Jonas Madureira, Franklin Ferreira, Emílio Garofalo Neto, enfim, um time de peso, falando nesse evento em Fortaleza, no Hotel Praia Centro. Quero fazer uma última menção à equipe, e agradecer à equipe de voluntários da Coalizão pelo Evangelho no Brasil. Eu quero mencionar apenas quatro nomes, a Felipe Barnabé, ele é o nosso, a TI guy, o nosso indivíduo que trabalha com a internet, com o nosso site, ele é uma pessoa que foi extremamente importante nesse processo, para que o site do TGC ficasse à sua disposição, coalizãopeloevangelho.org. Pode entrar lá e você vai fazer inscrições, vai conhecer a gente melhor. Queremos agradecer o nosso time de tradutores voluntários, que são liderados por duas pessoas, Joy Young e Daniele Marques. E por último, nós queremos mencionar uma pessoa que tem sido importante para nós nesse processo todo, que é o reverendo Augusto Nicodemus, que vai orar para nós, e vai encerrar esse nosso tempo aqui conosco, junto com o reverendo Rick e com o Davidson. Deus abençoe vocês. Vamos ficar em pé, vamos buscar a presença do nosso Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pai, que privilégio nós pudermos promover a unidade da tua igreja em torno da sã doutrina aqui no nosso país. Quando nós vemos sinais de um mover do Espírito Santo em todas as partes do mundo, levando as pessoas a querer o Evangelho Bíblico, exposto nas Escrituras, defendido na Reforma, e publicado e pregado nos nossos dias por tantos irmãos queridos no Brasil e fora dele. Nós pedimos, portanto, a tua bênção sobre a coalizão pelo Evangelho, que o Senhor nos dê graça, misericórdia, para servir ao teu povo aqui no Brasil e onde o Senhor nos enviar. Nós oramos pela Igreja Brasileira por um legítimo avivamento espiritual que traga de volta o amor às doutrinas da graça, à fidelidade bíblica, à santidade de vida, piedade prática, pedimos que o Senhor nos abençoe e nos use. Obrigado por essa conferência, pelo Ministério da Fiel, sem o qual não seria possível, Senhor, esse momento. Oramos pelo Rick, toda a equipe da Fiel, que o Senhor os abençoe e que essa conferência que ora se realiza, continue a ser uma bênção na vida de todos que aqui se encontram. É o que nós te pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E aí Obrigado.